Nós dois deitados aqui Em meio a plantação de girassóis Olhando pro céu e o céu olhando pra nós E já vai anoitecer Corpos entrelaçados pra esquentar o frio Entre planos e te amos uma estrela caiu Talvez nós somos um dos poucos Talvez um dos últimos casais a viver essa sensação Voando com os pés no chão Eu vou lutar pra salvar A gente desse mundo doido A nossa paz tá pedindo socorro O amor declara guerra contra a inveja do povo Eu vou lutar pra salvar A gente desse mundo doido A nossa paz tá pedindo socorro O amor declara guerra contra a inveja do povo Talvez nós somos um dos poucos Talvez um dos últimos casais a viver essa sensação Voando com os pés no chão Eu vou lutar pra salvar A gente desse mundo doido A nossa paz tá pedindo socorro O amor declara guerra contra a inveja do povo Eu vou lutar pra salvar A gente desse mundo doido A nossa paz tá pedindo socorro O amor declara guerra contra a inveja do povo Lembra quando aquela estrela caiu E a minha mão tava firme na sua Pedi pra gente uma casa na lua Lembra quando aquela estrela caiu E a minha mão tava firme na sua Pedi pra gente uma casa na lua Dem plano com a inveja do povo É a minha mão tava firme quando aquela estrela моя Pretendia que a inveja do povo E a minha mão tava sham E as complicações Obrigado.